Vai cá! Vai cá, meu pai! Vai cá, meu pai! Vai cá! Vai pra cá! Eu não sei quantos filhos você quer! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sou o que quer! 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 Eu não vou cá em cima! Eu não vou cá em cima! Olha lá! Cuidado! Aí garota! Agora sim! Agora sim! É! Eita! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.